O meu idioma é showreiro de costumes, a gente tem um famoso, o que é que a gente vai pensar no mundo. É o meu negócio, o que é o meu negócio, você já tá na frente, a gente precisa negar o negócio, a gente vai ter que ver lenta, a gente vai ter que ver a minha bote, e a gente vai ter que ver anyway, A gente vai ter que ver o negócio, Amém.